Problema da Ferrari revelado e treta entre a escuderia do cavalinho rampante com a Red Bull que gerou um banimento para a Ferrari. Vamos explicar para você agora o que está acontecendo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, você deve se lembrar há um tempo nós falamos sobre a vela de ignição na câmera dianteira da Ferrari que seria o problema do seu motor, o elo fraco e depois de corrigir esse problema eles teriam já em Abu Dhabi mostrado boa parte da sua performance. Pois é, foi confirmado basicamente pelo Motorsport Total e o problema em si é que teve um desenvolvimento de 2016 para cá na tecnologia e tudo mais foi homologado para 2025 todo o sistema, só que estava gerando um pequeno problema em termos de temperatura interna o que afetou a vela de ignição e acabou levando a ruptura. Os engenheiros tiveram que fazer alguns ajustes para evitar que a vela de ignição fosse forçada além do limite enquanto um fornecedor externo trabalhava para fornecer novos materiais para garantir que a peça atendesse aos requisitos do motor. Ou seja, nós temos um pequeno probleminha nesse conceito da Ferrari ou talvez na própria peça em si o que gerou todo o problema por uma temporada inteira praticamente. Resolvido esse problema, a Ferrari deve sim chegar com um motor muito forte e se você não sabe o porquê de estarem falando dos 30 cavalos a mais da Ferrari fizemos um vídeo explicando para você qual é o cálculo, então dê uma olhada, talvez esteja aparecendo aí para você agora o cardio, mas se não tiver é só você olhar aqui no canal que você vai achar tranquilamente é um dos últimos vídeos, não vai ser difícil de achar, porque lá explicamos todo esse esquema da Ferrari mas é interessante saber que uma pequena peça prejudicou demais a Ferrari e vamos lembrar, a Ferrari já teve problema com a vela também há algum tempo, lá para 2017 não é de hoje né, então vamos ver se em 2023 eles vão estar mais confiáveis nesse aspecto. Agora vamos ao tema principal do vídeo que eu sei que é o que você clicou para saber já está saindo aí no YouTube, em vários canais que a Ferrari foi banida de uma reunião de motores da Fórmula 1 recentemente o que que aconteceu? Basicamente o que está sendo apurado pelo Racing News 365 é que foi feita uma reunião com os fornecedores de motores só que a Ferrari não fez a sua inscrição formal para o novo regulamento de 2026 e aí você pergunta, mas por que a Ferrari não fez a sua inscrição? Basicamente o problema dela está com a Red Bull com o que seria a propriedade intelectual da Honda a Ferrari tem as suas dúvidas de como a Red Bull Power Trans seria tratada como o novo fornecedor esses direitos de propriedade intelectual teriam sido devolvidos à Honda sem uso por parte da Red Bull Power Trans principalmente depois que ficou claro que ambas empresas seguiriam caminhos opostos depois de 2025 o presidente da Honda afirmou que eles querem garantir que a Honda obviamente tenha um assento à mesa para discutir as novas regras e isso teria influenciado o não compartilhamento com a Red Bull os fornecedores têm várias concessões de testes e dinamômetros e a Ferrari está entendendo ter algum problema com relação às concessões da Red Bull quando questionado pelo Racing News o porta-voz da Ferrari disse que eles não tinham uma resposta mas acredita-se que a entrada da Ferrari na reunião de quinta-feira 15 de dezembro foi negada sujeita a registro formal ou seja, neste momento em que nós estamos conversando Audi, Alpine, Honda, Mercedes e Red Bull Power Trans são as unidades de potência confirmadas para 2026 obviamente a Ferrari vai conseguir colocar a sua inscrição mesmo que tenha passado do prazo eles não vão deixar a Ferrari de fora eu já falei isso também aqui no canal que eles vão estender o máximo que pudesse e a Porsche quiser entrá-la também vai conseguir entrar o detalhe é, qual que é o problema aqui? vamos explicar para você entender essa treta basicamente você deve se lembrar que a Honda iria permanecer ajudando a Red Bull até 2025 fornecendo motor, dando todo o suporte e inclusive muitas pessoas da Honda foram contratadas pela Red Bull para a Red Bull Power Trans a ideia era a propriedade intelectual da Honda ir para a Red Bull e a Red Bull utilizar com a Porsche ou com qualquer outra empresa que quisesse fazer a parceria então a Porsche ou essa outra empresa que viria a entrar ou que possa vir a entrar com a Red Bull teria dados de anos de desenvolvimento da Honda e também toda a estrutura da Red Bull para já fazer o motor ela não teria um gasto em fazer a estrutura porque já teria na Red Bull Power Trans e não teria o gasto também de desenvolver uma tecnologia do zero porque já teria toda a propriedade já teria todo o conhecimento da Honda o que eu entendi dessa situação toda é que quando a Honda viu que ela iria voltar para a Fórmula 1 em 2026 que a Honda tem dessas né, de vai e volta então ela falou, não, peraí a gente quer voltar então eu não vou passar minha propriedade intelectual para a Red Bull porque assim eu garanto que a Fórmula 1 não vai me deixar de fora da jogada então a Honda vai estampar patrocínio com a Red Bull mas ela não vai mais passar a sua propriedade intelectual para os taurinos o que vai fazer com que a Red Bull tenha sim um pouco mais de dificuldade no desenvolvimento e a empresa que vier a entrar com a Red Bull eventualmente que existem alguns humores ela também não vai ter o tanto de dados que teria com essa propriedade intelectual da Honda lembrando, aqui na matéria fala que a propriedade foi passada sem uso e esse sem uso é muito importante porque basicamente está mostrando que a Red Bull não conseguiu usufruir ou não vai conseguir usufruir desses dados então na prática o que está rolando é a Honda tentou voltar com a Red Bull a Red Bull deu um pé na bunda da Honda falou não, não quero a Honda então tirou a propriedade intelectual da Red Bull lascou a Red Bull e a Ferrari nisso tudo ficou peraí, o que aconteceu nessa propriedade intelectual? a Honda passou ou não passou para a Red Bull? e se a Red Bull tiver vantagem? porque é um ponto também a ser discutido se a Red Bull vai ter o seu próprio motor e ela está se utilizando da propriedade de terceiros e está fazendo isso de alguma forma que talvez não seja dentro da lisura esportiva a Ferrari se preocupou com isso não fez a sua inscrição meio que em forma de protesto e com isso ela não pôde participar da reunião de motores eu espero que tenha ficado claro isso porque é um vai e vem de história de Honda, Red Bull mas basicamente seria isso seria a forma da Honda tirar da Red Bull o doce da boca dela e prejudicou a Red Bull e a Ferrari foi junto nessa brincadeira obviamente a Ferrari vai estar presente em reuniões futuras o motor Ferrari estará registrado você pode ficar tranquilo torcedor tifoso eles não vão ficar de fora a Ferrari não é doida de sair da Fórmula 1 e a Fórmula 1 não é doida de deixar a Ferrari sair então a gente sabe que tudo vai dar certo no final e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso sobre vela de ignição sobre a treta do motor da Ferrari tudo aí nos comentários não esqueça de se inscrever, ativar o sininho seguir lá o Ressac F1 Express estamos postando os cortes e também os shorts que são bem legais os shorts são conteúdos inéditos é bem legal eu acho que você vai gostar um grande abraço valeu e falou eu acho que você vai gostar 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 eu acho que você vai gostar